O que eu queria? Eu tô com... O que é que eu quero sincronizar? Call of Duty, rapaz. Eu não joguei Call of Duty, para de show. Não, isso aí é direto. Eu não joguei esse. Eu não joguei esse aí, sincronizando que dado. Doido. Tá direto dando isso aí. O que você fica sem jogar, o que você nunca jogou, ele sincroniza. Tá criando o arquivo de dados, deve ser, né? É. Fazendo o backup, né? Cada jogo eu tenho a sua... A sua sistemia, né? É. Bom, como eu falei para a galera, 8h30, cheguei atrasado, Eu tava testando live, fazendo outras coisas. Call of Duty, World War II. Aí vem essa licença aqui, que eu gostaria de informar Para quem não sabe, não tem valor absolutamente nenhum. Porque é considerado o contrato leonino. Né? Você compra... Licença, aceite, aceite para jogar. Eu odeio isso aí. É, é... Não, é... Para esse contrato de... Você comprou o jogo, você tem que ser um contrato. Isso não... É, isso não existe, cara. Isso não existe. Você não pode... Você não pode botar contratos que a pessoa não pode... Se eu falar assim, é não, peraí. Eu... Eu não concordo com a cláusula... Não, eu não concordo com a cláusula 14, que seja... Eu tenho como jogar sem a cláusula 14, não. Eu tenho que aceitar o contrato todo. Ele é leonino, ele não vale. Vou ajustar a minha teve. Contrato de carro? Ah, esse foi... Esse foi uma vez que eu fui no advogado, Instalar um sistema de banco. É, porque o jogo tem que ser... E aí no site do banco tinha... É, no site do banco tinha um desse, né? E aí ele falou, cara, esses contratos não valem, Porque eu não tenho como não aceitar. Eu sou obrigado a aceitar, então ele é leonino. Ah, aqui. Aqui, aqui. Lendo o dispositivo de armazenamento. Ah, o que? Você ia falando melhorou o upload? Ah, melhora, cara, porra. Você deu uma... Puxada de orelha para os caras lá, Naquele plano que você fez upgrade? Ah, não, não, não. Tu diz upload do meu... Não, da sua internet. Da minha rede, não. Não, da minha internet continua a mesma coisa. Pensei que era upload do jogo. Com ferocidade sem igual, A máquina de guerra de Hitler Iniciou-se o Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, Pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, Precisamos invocar nossa força Para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, Precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Ah, isso aqui é o ataque... Olha, rapaz, os caras estão atacando Londres. Bombardeando Londres aqui na início do jogo. Os caras sabem fazer... É... Colocar eventos históricos mesmo. Os caras vão ao fundo mesmo, Pesquisa tudo. Praticamente a produção de um filme, né? Um duro para preservar nossa civilização E para liberar uma humanidade sofrida. Nossos filhos, A orgulha da nossa nação. Leve-os direto e cruzados. O que mais legal é que eles têm os registros de áudio. Os filhos de homens serão brancadas com as violências da guerra. E eles são um grande sacrifício. E agora, por um dia. O presidente Roosevelt está dando o discurso. O que é o próximo da... Como é que é? Paul, é 6 de junho... A fazer o próximo da Treyarch? Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Não, não sei. São três do meu pego, é assim. Três estúdios. Tudo para retomar a França dos nazistas. Acho que o terceiro foi criado, esse último estúdio, que era só as duas. Eu sei. O que é o meu relógio? E eu pensei... Para que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma... Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar para casa vai ser fotógrafo para a revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá para amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá, estou dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando para a minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol estava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se derrou, acredito. A Yelo tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia para nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real. Vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às dezoito. Vamos nos atrasar. Rapaz, racista. O cara era ruim. Deixa comigo, Daniel. Não se preocupe. Você está louco. Fala, JP. Tranquilo? Daí tem o Sargento Pearson. Olha o medo dos caras nessa época. Você acha que é especial? Hoje em dia vocês estavam fodidos. Não, não, não. O almoço está garantido. Olha a boca, Azuzman. Comigo! Cara, os caras pegam pisados. Se ajude o que for, é o que falava na época. Não tem meio termo. Primeiro a Normandia. Lá não tinha esse... Depois o Renan. A gente vai ter um ano novo, JP. É. O gráfico na verdade você está jogando CGI, né? CGI já é o gráfico do jogo. Então não tem nem o que falar. Nossos aliados embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da guerra. Você está jogando um filme, na verdade. Eita, a qualidade do vídeo é do cacete, né, cara. Somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Eu não sei por que eles não lançam um filme LiveX, como o Call of Duty. É muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso mundo. É porque é jogo de guerra, cara. Sim, sim. É filme de guerra, é filme de guerra. É um documentário, assim, dos jogos, né, fazer aquele... Que nem a Capcom faz lá do Resident Evil. A história é verdadeira. Eles... Hum... Lá vai a galera. É, se daí eles pegaram da cena daquele filme... O Tenente Tânia está sempre de olho no Pearson. Vários... Resgate Soldado Ryan, não. Resgate Soldado Ryan, tem vários filmes, cara, com essa cena. Desembarque. É, o mais referência do Soldado Ryan mesmo. É, o mais novo, né. Mais conhece, o mais fiel, né. Você, desde que aprendi a segurar o fuzil, sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É, maluco, tu tá mal. É agora ou nunca. Põe esse caderninho no bolso, mané. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. É, dos atores conhecidos, são só dois, né. Esse aí é aquele que é o Capitão. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Acho que tem outros atores aí. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ah, acabem com eles, rapazes. As praias são grandes, né. Não parece assustado, senhor. É, o bicho pegando. Pois deveria. Ô, Daniel. Tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo. Tá, começou. Aí. Pegarra, não. Não mata. Aí, que moia. Abaixa! Abaixa! 960 metros. Vamos sempre recuar. Não, continuamos a missão. Cara, essa guerra aí tá aqui naquela lá do... Nossa Senna Speed 3 lá. Que o cara aí é de frente levando tiro. Tem que... Tem que pegar a verga. Cuidado! Aquele trailerzinho. Cacete! Nossa, aí. 1033 metros. Pior aí. 20 segundos. Vem com pano. Chegando o quebra-marro. Qual, pessoal? James? Leve um bagalório até o arame. Rápido! Me prepara, pessoal. Tá qual? Tá doido? Que arame, rapaz? Eu quero ficar aqui no barco. Não tem cobertura. Foi uma hora, hein, cacete. Baixa! Eita, caralho. Sorte que ele caiu, ó. A lata do maluco detonado aqui. Vão pelos nabos! Vão pelos nabos! Tô bem com essa ideia de que não tem. Abaixa a cabeça e continue andando! Nossa, esse cara. Vem comigo! O maluco todo pegando fogo. É pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Senhora. Só precisava dizer pro cara que ele ficava com o braço segurando. Você consegue! Sim senhor! Valeu tio. Jesus! Ué o cara morreu maluco, deixa ele aí. Tá bom. Já era. E aí? Por aqui! De pressa! Avançando! De pressa antes que recarreguem! Anda! Avançando! 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 Quem foi que deixou esse caminhão aqui na praia? Oi! Eu vou dar certo! custa' はは, eu vou comparar. né, vem aqui o Coleiro vai. E aí? basicamente no meio e calma moleque calma monta o bagalore com calma a explosão a gente aí era aquela o que é hoje né o nome da bomba lá ó e continua comendo o nome o que mané recarregar tá louco e saco acho que avancei demais a explosão vamos 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 é até que eu tô querido a esse aqui não é não é a droga acabei de reparar que minha tela não tá legal e o que eu tenho só só tem certeza que não é não é a do jogo é é o é o é o rúdio do jogo você tem que colocar até topar a sua tv tudo e não fica não 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 é isso não é que ele tá numa posição onde fica informação do jogo e eu tenho que reposicionar ele e lá em cima e não é a câmera que eu quero a câmera pode ficar aqui para quem tá vendo e uma coisa que eu não gostei e se o rodzinho da live era para ficar transparente e não precisava ficar com essa cor onde está sabe só mostra só lá tá lá live beleza as pessoas assistindo mesmo e aí você só vai ficar transparente e o chat também de fundo e aí você só é aumenta um pouquinho o contraste só do chat sabe e aí 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 é porque esse jogo você não joga com como é que é o mp40 mp40 é que arma de esse jogo você recupera seu life é isso aí Deus deu uma essa ferida também veio aqui toma se você não recuperar seu life valeu e aí ou seja é também pela dificuldade né porque eu vi que na dificuldade na rádio lá isso aí não é limitado não infinito não aqui não tem belo cabeção e aí é maluco aqui ó peguei foi quatro não pega mais do que quatro não dá pra avançar com as espetralhadoras atiram em nossa posição aguarda aí apoio que apiaria a caminho ah ah chegar nos banques é 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 que é é que foi rápido Ah, tu me ama, né tio? Os Kruklut estão entorcados! Daniel, joga uma granada do bunker! Olha a granada! Ah, droga, errei-o! Errei o comando, era para entrar com tudo... Os Kruklut estão entorcados! Daniel, joga uma granada no bunker! Granada! Joga uma granada, Daniel! Ei, granada é o cacete, que eu vou agrafar a granada, invadindo isso... Vou jogar aqui que eu sou ruim, ó! Tirou! Não explode não? Não explode não! Ah, o cara pegou! Isso, Verme! Passa bem na minha frente! Não, que o cara jogava granada e flamencinho estava só o cacete! Ele saiu e os caras estão mais espertos! Granada de fumaça lançada! Parece que o cara está parado! Como assim, granada de fumaça? O cara está parado hoje! Ah, é essa? Ah, tem as coisas que não basta! Tem que ser um bom! Primeiro eliminado! Ok, o bunker está vazio! Vamos! O que é isso? O que é isso? Isso é para mim ir lá salvar o cara? Ah não, aquele que está dizendo que está... O que é isso? Está enorme, o maluco! Muitas metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Pega! Temos que chegar nos bunkers! Munição dessa metralhadora não rola, né? Tarde demais! Tarde demais! Tarde demais! Tarde demais! Tá bonito! Arrepresentando o um plano! Tarde demais! 报ta apenas uma ponta! O Arremessou aquela esc achei a respirar! Mains está impediata! Tarde demais! Tarde demais! Nos subiu aquela escala! Vamos lá! A parada aqui é sinistra, haha, aí não tinha, aí eu não era do boi não, vacilou, tchau. Aí como você não recupera, o jogo é totalmente diferente, né? É isso? Ah, legal isso, tu vira a cadeira. Ah, amigo? PPSH? Ah, eu só quero. Colocaram mais interação. Deixa eu ver o que que é essa, não, não é essa que eu quero, é outra, tinha uma outra arma aqui. Quero uma arma de trincheira. Era uma 12 que tava aqui, mas vambora. A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar. Continuem! Artilharia de ataca do nosso desafio! Sim, senhor! Artilharia de similarities. Contabiliza-se. Aliará šitos. Arrepartir e imaginais os Hães atacantes. Motivamos. Vamos e minha avulação! É, esse que é o problema. Eu tenho que lembrar que eu tenho que me curar. E eu esqueço. Tô acostumei com aquele papo do não preciso me curar. Aí ele cura sozinho. Não é verdade, mas... Caraca, vai explodir essa porra, não? Uh-oh. Por que errar? Aí eu fico com lança chamas e perdi o rifle. Beleza, hein? Ah, se ferrar. Derrubou o cara, derrubou bem, ó. P.S.H.I.P.S.H. 41. Recarrega essa porra, que isso quer ser 32 munições, que eu sei. Não, 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 não. Aquele momento que tu queria encontrar outra arma no chão. Você não pula ali. Aquele momento que tu quer ir embora. Aquele momento que tu quer ir embora. Eu vejo você. Aquele momento que tu quer ir embora. Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Abra colátrio Enfia munição nesse troço Bora Canal do Ed, não Você vai ficar bem? Estou bem, valeu Sudeste Alemão se mexendo Alemão se mexendo Peraí, 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 peraí Você tá me dizendo que Estou aqui Não, não, tá Mas peraí, sim, sim Deixa eu entender Vamos Vamos, vamos Deixa eu... Sim, peraí, peraí, peraí Deixa eu entender uma coisa Ele está saindo Esse teu amigo é o Ed Ah Ele é o cara desse canal É isso Cara, não é porque é chegado Amigo Tá, vamos lá Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você A mesma coisa que eu respondi pro cara Você deve ter visto Eu respondi em várias redes sociais Né Vamos lá É É Pra você não Mas pra quem Porque teve um fake, cara Que entrou no... Que entrou no YouTube meu e do Cris Fake Literalmente fake, tá? Fez um fake só pra fazer Pra falar besteira Ah, que vocês ganharam porque vocês são amigos dos caras E não sei o que Bom, aí eu respondi Eu respondi lá A mesma coisa pro cara Porque eu respondi pro fake Entendeu? E algumas pessoas quando leram É Entraram numa de... De... Assim Ah, é estranho Sabe aquele pessoal que lê conteúdo de... 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 Facebook Mas só leu o... A primeira linha Eu vou atirar Não Não O cara leu a primeira linha do texto E pra ele era o suficiente Estão tentando mudar de posição Acabeçou a cachola Entendeu? Aí é assim O cara foi e escreveu Aí eu escrevi, olha É A gente fez um monte de coisa Avançando Avançando! Eu fiz um projeto de... Da IboGamer Né? Que, porra A gente correu atrás de... 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 Lá vamos nós! Sim Sim Mas aí... Não, mas aí... O que eu digo é o seguinte, Thiago Não... Nós fizemos Entendeu? Poderia não ter ganho porra nenhuma É verdade Atira, cara Ah Caralho Não foi... Que ganhou Entendeu? Hum 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 Extra Hum 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 O que a Microsoft no Brasil não aprova? É o fake, é o... Não, cara. Me tire daqui, cacete. Vamos tirá-lo daqui, fica comigo. Temos que chegar naquele posto médico. Na sua esquerda. Merda. É, cara. É assim. A Microsoft tem os critérios dela. Não, cara. O marketing... É, cara. É, temos que nos proteger. Eles dão pra todo mundo, Thiago. Eles dão pra todo mundo. E não é nenhuma questão de direito. São muitos. É que se você não der, o que vai acontecer? Esses caras vão continuar. Está limpo. Vamos. Chama isso de limpo, porra. Exatamente. E o que aconteceu no Brasil é que realmente foi indicado. Não foi por número. Não foi por clique. Entendeu? Aguenta, baby. Eles deram o videogame. Eles deram por indicação. Eu concordo com quem falar isso. Ah, porque não foi por teu número. Claro que não. Fique de cabeça baixa. Eu não tenho número pra ganhar isso. Pegou eles. Não paro de vir. Eita porra. Mas é assim, Thiago. Cuidado pra quem? Cuidado pra quem é ativo na comunidade. Fique de cabeça baixa. Pegou eles. Não param de vir. Merda. Cuidado. Ele foi eliminado. Vamos. Então, assim, falar que foi só porque é amigo. Não. Isso aí é chegado e que é temendo a palhaçada, mano. Porque não foi. Entendeu? O JP que tá... Que eu não sei se ainda tá nos assistindo. Eita porra. A grana caiu na minha cara. Quando eu vi que era pra apertar o botão, já era tarde. Se o JP ainda tiver nos ouvindo, é... É... Podemos descer aqui. Ele é administrador, é moderador no grupo do Inside. Não recebeu. Estou aqui. O Paulo Mendes, porra. Todo mundo que assiste Inside sabe que o Paulo Mendes é amigão. do pessoal. O Paulo Mendes não recebeu. É, não foi em A, porque amiguinho foi indicado, ganhou. Ah, cara, eu tô sangrando. Nem a pau, mano. Só mantém pressionado. Tá quase lá. Entendeu? Não foi por isso. Subam aqui. Anda, anda. Não é assim. Cara, teve a campanha. Teve a campanha do hospital. Tá. Fique comigo. Entendeu? MÉDICO! Preciso de morfina. Eu fiz... É, eu fiz campanha pelo hospital. Eu fiz... Aguenta firme aí. Aquelas mulheres em Paris estão te esperando. É, eu... Cara, eu fiz campanha pelo hospital. É claro que sim. Game terapia. Eu fiz a campanha do Abel Gamer. Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Ah, 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 ah. Não pedimos nada pra Microsoft. Tudo bem, eu não enxergo posta nenhuma. Porque nós jogamos direto no Xbox, direto no Mixer. Entendeu? Doamos jogos pra quem doou. Você tem que ficar acordado. Entendeu? Daniels! E assim, a gente corre atrás, cara, do contato, do tudo. E a gente não tá pedindo nada pra mim. Alguém me traz o maldito médico! Entendeu? Vocês nunca viram eu fazer Patreon, não fazia nada disso. Entendeu? Deixa comigo! Vai! Então assim, eu considero, cara, que, pô, ah, você não tem o número, você não tem de tudo. Preciso de você comigo, Daniel. Você ganhou porque, ah, porque o pessoal gosta de você. Claro que o pessoal gosta de mim. Se não gostar de mim, eu não ganhava. Tá destruindo a praia! Vamos indo! Isso é óbvio. Vamos voltar por vocês! Eu vou, eu vou pros eventos. Eu me desloco. É porque assim, ninguém vê o quanto eu invisto nessa brincadeira. Entendeu? Eu saio de Belém, cara. É, exatamente. Temos que eliminar aquele canhão! Ao chegarmos na fazenda, eles são todos os tratados da guerra. Andem mais rápido! Eu vou bateando aquela praia! Pô, já tem que cadê? Acertem a metralhadora! É porque se você pensar assim, ah, porque o cara tem um canhão, é porque se você pensar assim, ah, porque o cara tem um canhão, é porque o cara tem um canhão. Se você pensar assim, ah, é porque o cara tem um canhão, ele tem um canhão, mas de repente tem muita gente aí que tem canal, cara, e passa o tempo todo falando mal da Microsoft. É gente que passa um tempasso Um tempasso só falando mal da Microsoft Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar Andem mais rápido, estão bombardeando aquela praia Sim, eu nem estou levando igual Cara, você tem que levar em consideração que o DK, independente de qualquer coisa Ele é o cara que chegou no milhão Não, não... Não, o DK sabia que tinha ganho Todo mundo sabia que tinha ganho Tá, não tem essa Todo mundo sabia desde o dia 6 Tá bom, isso ai já é um Isso não depende de mim, selecionar quem ganha e quem não ganha A gente tem assim, conversando com o pessoal A gente sabe que alguns jogadores ganharam por causa disso ou daquilo Preciso de munição senhor Outros ganharam Outros ganharam por outros, por outros Eles estão indo pra parede Não, eu estou falando daqui no Brasil, cara Ó O pessoal O pessoal conversou muito Sobre pessoas que ganharam Sobre pessoas que ganharam Assim, quem ganhou Aqui no Brasil A Kate, Carpenedo Entendeu Que tem... Que tem... Um pouco mais Entendeu Entendeu Mas assim... A questão A questão não é nem essa, cara A questão ai É assim O... As pessoas que ganharam As pessoas que ganharam ai E muitas delas Porra, não vai... Ih, cara O cara veio por trás de mim Filha da puta As pessoas que ganharam Esses... Esses... Esses Xbox Eles ganharam, cara Porque... A... A... A Microsoft além de escolher Entendeu Ela levou em consideração O quanto essas pessoas São positivas Para a comunidade Não, não é conteúdo só Aí que tá É o quanto você faz pela comunidade Entendeu O quanto você apresenta Para a Microsoft Entendeu Granada 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 Teve um monte de gente Que não ganhou Pega a munição, Daniel Nosso pessoal tá chegando Eles estão conversando Conseguimos Que eu fico chateado O que eu fico chateado, cara E que fiquei muito chateado Realmente Que frum o canhão Certo Daí soldado O cara Eu ganhei Eu ganhei, beleza Eu ganhei Exatamente Mas a questão A questão eu acho É a seguinte Eu ganhei, não ganhei Beleza O que que você pode fazer O que que você pode fazer Por... É o... Eu acho que... Cuidado Explosão Bom trabalho Cara, eu acho assim... Venham comigo pro ponto de agrupamento Vamos lá Porra A Microsoft deu Pra quem Mereceu ganhar Por que eu não mereci ganhar Sim Sim E aí a minha... A minha colocação é... Perdemos muitos A minha colocação é... Se eu não ganhei Por que que eu não ganhei? Entendeu? Ah, eu não ganhei Por que porra? É... Eu não fiz um bom trabalho O que que no meu trabalho faltou? Sim Remendaram ele bem O que que faltou no meu trabalho Pra eu ganhar esse presente? Não é o que que fulano fez Ou o que que fulano não fez Pra ganhar E sim O que que eu não fiz Até o final Eu não fiz Pra merecer Não é fulano fez Pra merecer Não é... Não é assim que a gente vive Entendeu? Não é assim que a gente tem que viver Bem vindo ao Bloody First O mundo não é assim O mundo não sou O que que... É... Eu tenho que ganhar Eu... Eu... O mundo gira em torno de mim Não Cara Obrigado senhor Você mesmo foi um Que quando rolou a Game Night Da E3 Obrigado Sim senhor Você me perguntou Pô, tu não foi chamado? Eu falei pra você, Thiago Eu moro longe pra cacete A Microsoft me levar daqui de Belém Ela leva uns 4 ou 5 arnaldos do Rio, cara Exatamente, cara Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa Mas uma coisa... Exato Exatamente E aí... E aí o que eu falo? Exatamente E aí... E aí nesse momento eu falo o que? Ah, eu vou dizer pra Microsoft Porra, eu queria ter ido Eu tinha que ir Ah, porque se eu não fui a sacanagem Mas não, cara Eu ponderei O que que eu... A minha... Minha colocação... As minhas... É... Mas... Não ia fazer Exato Eu não ia fazer O que que eu fiz? Qual foi a minha posição? O Cris vai O Cris tá lá pelo... Nas Nerds Ele mora em São Paulo Pra Microsoft não é gasto nenhum É perto O Brambis tava em... O Brambis tava viajando Tava na Califórnia Aí o que que eu fiz? Porra, juntei com o Brambis Nós fizemos O... O... O texto Corrido Entendeu? Quando acabou o... O... A E3 A gente tava postando Uma hora depois, cara A gente tava postando Toda a conferência Sabe? Enquanto IGN TecMundo UolJogos Postava pedacinho Né? O cara escrevia ali Correndo um parágrafo Ah, a Microsoft mostrou agora O... O data de lançamento É... Não, eu fiz A... A... Toda a E3 Já são sete semanas desde o dia D Para sair da Normandia Estamos avançando para o interior Para obter Merrigan É assim que vamos controlar as rodovias E preparar o caminho pela França até Paris Faz diferença A liberação já vai chegar Faz diferença Deve ter feito, né? Deve ter feito Entendeu? Quando eu... Entendeu? O que que muita gente... Aí o que eu pergunto? Eu sei que muita gente fez Na E3 Reclamou que não tinha jogo Eu diria que a gente está se saindo bem Ah, Microsoft Você não tem jogo para esse ano Que merda Não sei o que Pereré Pacacá Talvez eu volte para casa até o Natal Com umas medalhas no peito Entendeu? Mas antes Sim Mas o que... Mas é por aí, Thiago Mas é justa Mas é justamente esse momento Que as pessoas não se ligam Eu já falei Inclusive Já que a gente está falando até do Arnaldo Eu ouvi uma vez Eu falei para o Arnaldo Arnaldo Você pode criticar Uma coisa que você não gosta E deve Porque afinal de contas Quando você vê algo errado Você tem... Entendeu? É Mas... Mas você tem que saber Você tem que saber ponderar a reclamação Eu falei para ele Cara, você tem que ser político Porque afinal de contas É uma empresa que daqui a pouco Você quer que ela te dê um jogo E se você quer que ela te dê um jogo Você não pode chamar ela de empresa de merda Porque depois ela vai falar Pô, o cara me chama de empresa de merda E no mês seguinte Você está me pedindo um jogo Você tem que ponderar isso Ah, você... É... É... Você... É... Teremos as estradas E se Zuzman pode levar uma facada na barriga E botar pro tronco O que que eu falo? Você viu alguma coisa que você não gostou? Você fala Eu acho que agora aconteceu uma coisa Eu estou protegendo em seu chamado nobre Também Vamos indo A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho É... Eu... Eu vi uma coisa Eu vi uma coisa agora Que eu acho que a... A... A Microsoft Hum... Não foi... Como é que eu vou te dizer? Ela não foi muito esperta nesse momento Ela cancelou A... A fabricação do... Do Kinect Até aí tudo bem Ela não vai mais fazer Kinect Mas... Putz... Ela simplesmente cancelou a fabricação Do... Cara, eu vou dar uma andada nesse lugar aqui Pra ver se... Do adaptador Quando tá... É... Por enquanto... É... É... Isso aí eu falei Por enquanto... Era Reddit né cara Não dá pra... É... Eles tinham uma fonte Eles... Pessoal no Reddit tem... Trabalha né... Na Microsoft cara Tem isso também É... Ele tava tentando se render Os filhos da puta estraçalharam ele Exatamente... E... E aí o que que... O que que eu falei O que que eu acho Eu acho que ela devia segurar mais um pouco Porque muita gente Não nos Estados Unidos É óbvio Porque nos Estados Unidos O cara... Um ano atrás ele comprou o S E hoje ele tá comprando o X Não faz diferença Sabe que o ferimento desses leva oito semanas pra sarar Mas pro resto do mundo Tem minha palavra Aí eu coloco Brasil Ah a sua palavra Eu coloco parte da Europa Eu coloco parte da... Ásia não Entendeu? Os mercados mais... Então você tá bem né Os mercados menores América do Sul, América Latina Ou bem excelente senhor A América Latina no geral De repente tá pulando Tá pulando Do... Do FET Pro X Então... Eles tinham que fazer Ou uma campanha Entendeu? Pra... Fazer como eles fizeram com o S Compre o seu S E pegue o seu... Pegue o seu adaptador Entendeu? Que seria uma... Acho que o Pearson gosta de ti Como o leão gosta de carne Tá ali, exato Tá ganhando Ou... Ou manter a fabricação Sei lá Pra... Manter mais um período aí De dois, três meses Quatro meses E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão Se bem que é o seguinte né Ela também falou Ela tá... Sabe por que ele tá sempre no seu pé? É... Ela falou que acabou a fabricação Ela também não falou que ela... É... Ela encerrou ontem né Ela parou... Vai parar de fabricar Mas não tem o estoque É... Então daqui a pouco ainda... Só sobrevivemos Porque não tinham tempo Pra fechar a saída do ocidente É... Eu acho... Eu acho que ela devia... Ela devia lançar os estoques Pro próprio... Pro próprio site da Microsoft Entendeu? Pra quem... Pra quem quiser Entendeu? Anunciar Pra quem quiser... Fazer uma campanha de venda Pra quem quiser esse adaptador Mesmo rendendo Não tô nem falando só de dado não Comprado Um rango decente Você acabou de comer Não... Eu já encontrei E... Eu... Ei... Que tal um churrasco hein? Eu iria comprar Eu iria comprar Por que que eu não comprei? Eles nunca tiveram chance Aqui em Belém Quando eu achei O cara queria me cobrar 350 pratas Ei... É o filho de alguém Bem... É um chucruti Aí eu falei... Não mano... Nem todos são humanos Eu comprei essa... Essa webcam Marlene Dietrich Eu comprei uma webcam Por 150 pontos E não esqueça das invenções Tem... Uma webcam Logitec Entendeu? Porra... 720p Eu falei... Cara... Eu vou comprar É carai... Entendeu? Eu não vou... Eu não vou entrar nessa De comprar... De comprar... Um... Eu não vou entrar nessa De comprar... Do... Eu não vou entrar numa De comprar um... 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 Um adaptador de Kinect Numa nota Se eu posso ter Um... Parar... Eu não vou me desfazer agora Entendeu? Agora... Do... Do... Do meu... Do meu FET FET? Só porque... É ó... Porque eu ganhei um novo. Eu não tenho intenção de vendê-lo. Entendeu? Então o que eu pensei? Ah, beleza. Se eu não consegui, eu mantenho o FAT. Quando eu quiser jogar um... A transmissão faz no FAT. O X é só o produto premium. Pra quem quer 4K, quem tem que ver 4K é que é um pouquinho... É aquele negócio. Não, eu digo assim, quando eu quiser jogar... Quando eu for jogar a justiência... Sim. Ou qualquer coisa do tiro... Eu jogo no FAT. Sim. Entendeu? Eu jogo no FAT. Caraca, eu ragei 2 alemães e os caras não morreram. Caraca, fala que não morre não. Ele vai alternando. E aí quando eu quiser fazer transmissão, eu uso a câmera. Porra, no X. Beleza. Tranquilão. Olha que animal aí, safado. Tem uma polêmica nesses jogos lagos. Não é a Microsoft que escolhe. São as produtoras que decidem qual que vão dar, não é? Não tem esse negócio? Não, cara, eu nem entro mais nessa questão. É, aquela... Isso aí é brinde. É brinde, bicho. Eles dão se quiser. Você não tem que ficar puto da vida porque tem que te dar do melhor. É presente, cara. Não tá no contrato, cara. Sabe, dá? Ela não colocou assim, ó. A gente todo mês vai te dar jogo triple E. Se ela vai pra cola caça e se não cumprisse, aí já é uma tipo... É... Puta ganha não. Da própria empresa, né? Não, não. Tenho munição! Né? Tipo, ela fala... Chega lá e... Preciso de mais munição, senhor! Aí, soldado! Tipo, é tudo mentira. Aí, se queimar. É o que é que eu falo. Sim. É brinde, cara. Tá ali. Se você não quer pegar, você não pega. Não vai mudar nada, né? Não tem por que a galera entrar nessa. É isso que eu falo. É um exemplo e é... Pra mim... É isso que já tá no IR. Eu compro. Eu gosto de ter. Eu gosto de comprar. Não gosto de... É... Pagar assinatura. Isso daí é pra quem tá comprando um aparelho novo agora. Claro que também tem benefício de desconto. Ah, mas você vai pagar 50. Se eu pagar 50... Esse 50 reais tem que... Eu tenho que usar esses 50 reais que eu vou pagar. Porque se eu vou assinar... Eu vou ter que... Eu tenho que... Vamos dizer... Baixar todos os jogos agora. Eu vou ficar no alto. É ele! Eles tão tentando parar. Eu vou ficar no alto. Porque se eu vou apagar aí pra baixar um jogo... Tipo... Né? Enquanto... Enquanto 60 reais... Eu até... É... Agora... Não vale a pena. Cara... Aí... Até que... Continua valendo. Ela segurou... Não... Sim... Ela segurou o preço. Dessa parte aí... Seguraram. Aqui não tem jeito. Isso aí ia aumentar de uma hora a outra. Isso aí não ia ficar... Dez anos... Oito anos... Foi no mesmo preço. Isso aí ia ter um aumento... Mais cedo ou mais tarde. Ou seja... Aí... Pra... O... 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 O quanto que ela tava lucrando. Agora o... Aumenta aí foi inevitável. Né? Vai chegar a hora que vai aumentar. Foi uma coisa da Live Gold. Como era... 100 reais... E não mudou em nada. O serviço continua o mesmo que caro. Ok. 150 é caro. Porra. Caralho, não é caro. Cara, ninguém paga 150. É só... Mano... Prega cartão desse card por 100 reais. 80 reais. Direto aí. Não... Não é caro, Thiago. Não é caro. Pelo que tudo que eu quero é... 150 reais... Ainda tá barato demais ainda. Você não tá pagando. Você não vai pagar todo mês. 150 por mês. Você vai pagar uma vez por ano. Uma vez por ano só. Olha a arma antiaérea! Hoje em dia, o que você pega... O que você... Vai lá... 150 não é nada. Não tá com pena. Você não consegue comprar nada. Depende do que dá. Você fala lá, o que é 5K, né? Os cinemas top. É 80 pontos. Regressa. Que chega a gostar. Aí o mais que vai comer é... A gente chega a parar. Vamos eliminar esse chupro. É a gente vai pagar os férios. Tem um pouco mais férios. Tem um pouco mais férios. Acho que é em Curitiba, em São Paulo. Que é o 5D Plus de luxo. Da elite, vamos dizer. Pegue a arma, mas ninguém pega, né? Só sobra pra você. Aqueles bombardeiros estão acabando com os danos. Vocês têm que derrubar eles! Lá vem eles! Pegue a arma anti-aérea. Quem tem que pegar é você, queridos, cara. Ele vai cair! Tava vendo um tweet aqui do... Era... Tava na cara que era fake. Vem o Christian Cruzex lá? A... 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 A Eurograme postou aquele... Que o Luke Drake dele lá... É... Flopou por causa do... Flopidinho. Aí daqui a pouco eles aparecem lá na conta dele. Oficial, né? Colocando. Mano... É aqui que errou. Nossa, eu tô puto, mano. Usando a minha imagem. Minha foto. E me colocando o título Kickbyte. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tipo, o Kupan não conseguiu entender. Eu acho que ele ficou pouco. Eu não consegui entender o que é que você falou, tá? 11 horas, aulas! Porque ele existe lá, mano. Que criou o Gears of War. Aquele launch breakzinho lá do 24. E PC. A frente. A Eurograme fez uma reportagem, tipo... Falando que ele... O jogo dele ficou pouco. Os jogadores. Por causa do Kupan. Ainda não. Às 3 horas. Ah, nada a ver, cara. Nada a ver, cara. Todo jogo pode pra cá, pra perto do Supermine. O cara é tipo um pé, não é por causa do jogo. Se fosse assim e tal, então quando a gente tá fazendo um papo, todo o BF, todo o que já conseguiu, tá? Se for pegar essa lógica... Cara, pessoal, eu adoro criar uma encrenca, tudo aí, por favor. Pessoal da mídia aqui tão especializada, cara. Isso aí, quebrei geral. Os caras adoram criar uma confusão. Vou receber uma mensagem da Xbox agora. Deixa eu olhar aqui. O que é propaganda? Geralmente eu recebo propaganda também de algum jogo de teste, de avaliação... Não, é o Marvel Heroes. Ele tá falando do Marvel Heroes. Eles vão devolver todo o dinheiro. O que eu acho errado, sabe? Desculpa, ninguém... Ninguém foi obrigado a comprar jogo nenhum. Ah, os... Ninguém é obrigado a comprar jogo nenhum porque eu quis. Mas... Ele é ômega? É, o Heroes ômega. Que deu quebra de contato lá da Disney, né? É, a Disney... Não cumpriu os acordos. Eles queriam que manter o jogo. Sei lá qual foi. É, pelo que... Eu não sei te dizer, cara. Não sei te dizer o que foi. Ele sempre tá lançando conteúdos igual do PC. Mas eles lançavam, cara. Eles lançavam. Ah, então foi uma treta interna aí de... Com certeza. Foi treta. Porque a empresa tava ganhando dinheiro porque... O cara tava gastando dinheiro. Os personagens, os techs... Tava comprando tudo. Pô, quem é fã de Marvel? Pega seus binóculos. Lá tá o Perez e seus sapatos. Estão indo direto. Pera pra tá comprando tudo. Vamos massacrar os operadores das PECs. Que meganismo que eu vou ver aqui, né? Quem vai massacrar pô? Avistei duas PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pegue-se no Silvio. Pega-se 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 no Silvio. Dizia que serviu todo o gol. Pega-se no Silvio. Pega-se no Silvio. Eu tava numa posição, devia ter ficado, não joguei sem a torre. Mas ia ter acontecido também com aquele nesse online, né? Nesse universo online aqui, ele já tá bastante tempo aí na live. Foi o primeiro que saiu. Eu peguei ele! Eu peguei ele na primeira PEC e morreu! Agora a outra! Sem munição, recarregando! Naquela PEC 38 tem um atirador! Tá atirando nos nossos tanques! As duas equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes nas trincheiras! Tem munição, recarregando! Aqui quem é aqui! Aqui quem é aqui! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga, logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Opa! Vamos usar esses rinocerontes! Vamos os tanques avançar! Sim, senhor, senhor! Você não tá dizendo, né? Fica atrás dos tanques! Eu tô, tio! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! Atirador, atirem no ninho de MG-42, lado direito! Fogo! ! Fica veja aination! Fica 했는데! E aídeado! Fica na corona! Fica naarkan! Cley no outro! Fica na cintura! Fica na cintura! Suá nesse eau! Deski no outro! Dois da junta! Paca noTim na Cintura! Busquida nos balanculos! Tão esituindo Vai lá o perturbado, vai lá Homem bomba do caramba Ah, beleza É, aquilo não há pra acertar Eita cacete Vamos continuar quando as PEC 38 forem eliminadas Não bloqueem, elimine as equipes com PEC 38 Granada, Daniel, vamos para o cilindro Granada! Venha aí, galera com mira e acerta aquelas pecs, consigo ver três pecs, acerta as caixas de munição isso ai, as duas é se eles não tivessem estirando em mim ficaria muito mais fácil Neneus atire nas caixas de munição perto das pecs do T-8, Neneus continue assim Neneus atire nas caixas de munição perto das pecs do T-8 Neneus atire nas caixas de munição perto das pecs do T-8 no coco a pá ta feia a coisa aqui em primeiro socorro eu só tenho o kit pra, ah tu ta aonde velho olha meu jeito esta porra o tanque atirou no meu ouvido oi 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 fico chateado o cara perdeu o tempo dele fazendo um fake indo até o blog entendeu? pra ficar me acusando disso, daquilo vai ver o que você não fez toda mais chata atitude mais infantil entendi, vocês querem que eu entre nesse carro né? é é tem que ter obrigação de te dar nada se você quer só comprar é simples tipo quatro reais nada esse preço não comporre só só espera a luz agora tem que ter que pagar barato senhor já estamos com poucos homens então fica com menos é é é é todo mundo sabia todo mundo sabia que ele ia sair cara tá esse é o plano ninguém ninguém acreditava que ele ia sair a dois mil reais todo mundo sabia que ele ia sair de três mil e quinhentos pra lá cara eu já joguei três mil e como três e quinhentos eu ponço na placa de vinho lá a mil e oitenta tem quatro mil reais não é o preço ela custa do que mais caro ainda quatro que oitocentos tipo e aí? o cara do PC paga esse valor ele não tá chorando ele sabe o custo que é tipo o cara que não quer esperar ele vai comprar não vai ficar esperando não tem choro ah você tá com dinheiro? compra tá sobrando? não tá? paciência espera eles vão dar de cara com a companhia Charlie temos que chegar lá antes e era pra ser mais caro hein você tem uma ideia era pra ser mais de quatro mil e do jeito que tá aqui os impostos os impostos e aí? e aí? e aí? e aí? a gente tem uma coisa aqui é aquela coisa né vem de uma coisa ver de uma coisa vem de uma coisa metade do Imposto vai ficar no Brasil né essa foi ótima foi atrado para que lado é merguei a metade do bolso fica aqui que vai para a empresa é tudo aqui e a estrada se divide adiante não tem que ver se fosse só metade fica de olho no chucrutis fugindo eles vão dar de cara com a companhia de ali temos que chegar lá o aparelho da luta e se tivesse um pai adulto e aí e aí e continua e aí e aí cara mas esse do fake aí caraca eu não entendi nada agora errou o caminho caraca mas o cara tá na minha frente de repente o idiota freia eu jogo força porra o cara deu bobeira um trapasso eles vão dar de cara com a companhia de arnie temos que chegar lá antes vira esquerda é é é é o Tá, tá, não era pra matar o cara lá na força. Não vamos aguentar muito. Ah, eu sei que não tinha errado se eu vim fugir. Pega a direção, eu vou usar essa arma. Não viu isso? Vi. Ele largou o carro. A estrada é bloqueada. Segure-se. A casa é direita. Bem em frente, elimine eles. Pode ir lá, aguenta aí. Acompanhe a viagem da na base. Eles estão pela casa toda. Vai vindo! Dá uma volta pra esquerda! Feita não, feita não! Esse é o seu melhor! Eles estão recuando! Eita! Morre! Morre! Vamos lá, aguentar aí! A companhia viagem tá na casa! O que acabou ali? Esse gol! Eles estão pela casa toda! Vai vindo! Dando uma volta pra esquerda! Não pare! Esse é o seu melhor! Esse é o seu melhor! Isso é o meu melhor! É isso mesmo! Não, não! O que é isso mesmo? Não, não! Estabeleça um perímetro na estrada. Tu tá de sacanagem que eu dei um peco no cara com a ponto 30 que seja, que nem seja 50 e o cara ainda se mexeu. É ruim. Só no jogo. É ruim. Só em videogame, mano. Desculpa aí, alemão. Obrigado por aparecer naquela hora. Só arrancava o braço. Mas foram ordens dele. Ok. É muito tarde pra avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não tá do outro lado desses prédios. Não deveríamos achar um lugar melhor pra montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor. Opa. Tá assustado. Só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem, sargento. Daniels. Vê se cura dele. Descansem, rapazes. Pode ser, sargento. Tomamos Merigny na aurora. Eu sou o sargento. Ah, não. Ele não é o sargento. Sargento sou eu. Nem acredito que estou voltando de novo ao lado do Zuzman. Ele tá aguentando firme. Mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Ah, recebi também aqui, ó. Mensagem da lá. Que eu leio. Eu ganhei duas conquistas? Ah, foi. Matei os aviões todos. Hehehe. Ih, derruba o avião. Derruba o avião comigo mesmo. Prendi dele, molequinho. Pra quem quiser, pra quem tiver vendo. Pra quem tiver vendo. Dica de seu, seu Beni. Metralhadora antiaérea, você não atira onde o alvo está. Atira onde o alvo vai estar. 26 de julho. Estamos de Tocaia em uma fazenda fora de Merigny. Fecho meus olhos pensando na Hazel. Mas acabo tendo aquele sonho de novo. Eu quero ver essa mensagem. Porque o que eu vou fazer... De reembolso. Pra quem fez a compra nessas datas aí. Ah, eu não comprei. Eu acho que eu não comprei nada. Não, é só pra quem gastou mesmo. Tem aí as datas. E quem comprou depois. Vai cair como crédito na conta. Do valor. Do valor somado. Cadê? Esse aqui eu já vi. Pra chegar nesse potinho devolver dinheiro. O negócio vai ser. Qual, 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 qual. Caroró. Não. É cara. Sabe o que que é? Eu vou dizer uma coisa pra você. É que nego começa... É que nego começa... Dólares. Esqueceu. Aí eu acho... Um bundle, né? Na verdade. É. Esse cara eu acho que merece... Esse cara eu acho que merece receber o dinheiro de volta. O cara gastou... 10 dólares, 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais. O cara aqui gastou... Porra, comprou um personagenzinho. Jogou, upou e tal. Ó, mano. Tá, eu acho que não é por aí. Não é a hora de você entrar numa de... Virar o cabeção. Deixa eu entrar no site. Eu nem comprei nada. Eu acho que eu não comprei nada pra ele. Não tenho esperança nenhuma. Gente, um homem tem que botar... Geralmente é uma coisa que eu trabalho até de... Um speed na cota. Cara, eu ganhei 17 pratas da Microsoft. Agora vai... Aumenta o choro ouro aí da galera. É, tinha a galera que ganhei 17 pratas. Tipo, eu nunca ganhei. Eu só ganhei porque eu sou Rewards, né? Então eu participo. Eu sei quando eu ganho. Do Rewards? Tipo, eu não tô chorando porque... Ah, eu ganhei 17 pratas também. Porra. Eu ganhei 17 pratas da Microsoft porque a Microsoft me mandou um e-mail duas vezes. Eu fui caçar eles com o meu irmão mais velho, Paul, quando fomos empurrar eles. Não sei o que... É, ela disse que me mandou um e-mail do Forza. Tô tentando, tô tentando! Um e-mail do Forza. E aí o... 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 Onde é que é? Ela me mandou um e-mail do Forza e disse que mandou duas vezes. Cara, eu nem vi. Juro pra ti. Nem vi. Desculpa, povo. O e-mail duas vezes. E eu vou te ser sincero, cara. É mais que normal sentimento. Se ela mandasse três, eu não ia nem reclamar. Mas ela... Não mandou 17 pontos porque ela mandou duas vezes. Eu aceito. Quem sou eu pra dizer que não. Jurei nunca mais decepcionado, Paul. Mas agora não é só ele que vai satisfazer. E eu acho que eu tenho que gastar isso até... Até abril. O que não vai ser difícil, né? É um ano. Tá em um ano. Não, abriu. Abriu agora. Quatro meses. Tá em um ano. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda pra si, Styles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos. Acho que sou o favorito dele. Essa foi ótima. Essa foi boa. Tira até a tomem no chão. O cara me pergou até assim. Pergunta depois. Ah, pra porra. Ai, caraca. Limão de rambo, não deu certo. Esse seu jeito de rambo, você... Me dá, me dá a munição. Valeu. Ah, não. Ataque de morteiro. Ah, se vai o ataque de morteiro, olha lá. Isso. Ih, caralho. Puta merda. Deciso de fogo de cobertura à esquerda. Ah, tem o parceiro. Ah. Tem um jogador maravilhoso. Calma. No da casa, mano. Vou cobrir você. Dentro da casa, tá? Tem um pilhado. O problema é que eu fiz, pá. De novo, ó. Pegou ali, tá vendo? Vai morrer alguém. Tô achando. A mesma coisa que eu fiz da outra vez. Não matei ninguém. Matei. Não atirei em nenhum amigo. Eu acho que viado dessa vez. Eita, caralho. Foi o carro. Não vai entrar aí, alemão. Não vai entrar não. Vai explodir. Caralho. Calma. Se é muito forte, é muito forte. Vou dar cobertura da esquerda. Eu tenho kills. Peguido agora. Ah, matou o migão. Eu matou o migão. O que é isso, confio? Dá um tempo aí, tio. Oh, viado de gigracento. Estão vindo pra cima. Ele está saindo da cobertura. Caraca, quem foi que me deu essa porra desse... Arremessando o granada. Caraca, os caras vêm de trás, mano. Eles vêm de trás. Estão vindo do lado. Tá merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto, vai pra direita. Protejam a casa. Soldado. Avançando. Vou cobrir vocês. Me dá parada. Me dá parada. Eu tenho que ficar andando ataca de morteira aí. Pergou. Jogando granada. Errei de novo. Cadê o cara do fogo no morteiro? Cadê o cara do fogo no morteiro? Cadê o cara do fogo no morteiro? Alemão, eu te deixei! Bora, Jeová! E agora? Aperta o papo! Bem na testa! Eles... Vamos! Vamos! A gente tem que rachar um pouco! Estão pegando o patteo agora! Vamos abrir o resto! arremessando granada ae 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 Cadê o cara? Ele tinha que me dar munição Uma ajuda seria bom Ah, valeu Lançando granada Arrastem eles pra cobertura Granada Aquele carro vai explodir Eles estão controlando a rua inteira Precisamos de fumaça lá Fumaça onde, nem? Não se amontou Granada A chuveira Sando granada A chuveira A chuveira A chuveira A chuveira Peguei Ai, tá aí, alemão Alemanha Vamos seguir em fio Inimigos a caminho Daniels, vai pro semi-lagarta Vai pro quê? Ah, tá, então Eita porra Como assim tu me mandou pra morte? Filha da puta Ajuda, inimigos a caminho Cara Daniels, vai pro semi-lagarta Ah, aí lá vou eu pro semi-lagarta Tá bom, vou fazer outro caminho Vou fazer isso Oh, oh Inimigo localizado Inimigo localizado Inimigo localizado Vamos rezar? Rapaz, nossa A fumaça de sinalização tá pronta Aquele cara ali que é o do Do ponte aéreo É, mas ele não me deu a parada Olha só o que o cara fez pra entrar na igreja Falta de educação Devem ser fugido quando nos ouviram chegar Os chucrutes deixaram suprimentos Abasteçam-se antes de irmos pra torre Como os judeus não vão pra ele? Merda! Petralhadora, primeiro andar Na cobertura Pra baixo, pra baixo Chucrutes, primeiro andar Chegando por trás Peguei um Quando eu vi a granada já era tarde Chegava a granada O cara pulava em cima Babafó, explosão Cara, esse cara não faz disso O cara não faz Legal que é assim É o mesmo esquema É o mesmo esquema É o mesmo esquema dos outros É, é padrão Apenas as mãos Tinha que ser meio burra Entendível Cara, a medalha de onde tinha mais Então ele era mais velho Do que é isso Se você jogava, ele pegava, sentava Jogava de onde Vai dar merda Ou quando você jogava Atrás do homem dele Ele tipo Se matava Pra não confundir Com o alô Ele morreu todo mundo Estava Lá falan Ó Ah, legal, cara! Esse cara indica onde o inimigo tá, viu? É, um me dá munição, o outro me dá médico, kit médico, esse me canta... Ah, uma galera, na verdade, aqui. Ih, uh-hu, a igreja é nossa, ah-ah, uh-uh, ah, não é isso, não? É pra dar um tiro no rádio? Não, né? Não vou abrir porta nenhuma, não, tá maluco? Tá bom Vai dar merda Claro que vai Tô feliz que vai ser você lá em cima Sem pressão Passa o trinco, mané Passa o trinco Lá em cima era o cara que já subiu na minha frente? Ou era um inimigo? Tô parceiro Tomara, né? De olho no Zuzman Se preparem Certo, estão avançando Usa fogo supressivo pra poder eliminar as armas fleck Chucrutis perto do carro em chamas Peguei um Chucrutis propiando o Zuzman Tirem eles de lá Ele não levanta mais Cara, esses da cara aí parece um modo óbvio Inimigo primeiro andar Ele tá se mexendo Nada mal Tá, deu um corte duro Vejam as janelas Ele tá de pé Manda mais fogo pra lá Aonde tem inimigo? Ah Protege os nossos Tem uma outra arma antiaérea no pátio Ela não é tripulada Fique de olho nela Estão perto Bom tiro Lança chamas Vejo ele Peguei Mais dois Relivine o resto Atirando Nossa senhora Estão encurralando os rapazes Atira nas corretas Uma foi Faltam duas Acabem com eles Eliminado Fogo nas metralhadoras Mais um Peguei ele Estão chegando perto das armas Fleck Chucrutis no telhado Não deixem que fiquem em vantagem Mais dois Peguei ele Daniels Chucrutis no final da rua 109 metros Mano Quem disse que eu tô vendo esses caras dessa distância Estão sendo atacados por trás Semilagarta atrás deles Eles estão sendo cercados Os alemães cercaram eles Acabem com eles Belo tiro Você pegou ele Nada mal O que foi isso Deve ser o Turner Continuem Deem cobertura pra eles ajudarem o Zuzman Mataram o cara Que beleza Mataram os caras Mataram os caras Mataram o cara lá da frente Ele fica cercado lá Agora Agora Mataram o cara lá da frente Mataram o cara lá da frente O Zuzman Mataram o cara lá da frente 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 Mataram o cara lá da frente